Porta com a palavra na nossa mente, na nossa memória Meus queridos irmãos, eu lembro do tempo E as pessoas confundem converter-se com aceitar a Jesus Deixa eu te explicar uma coisa Me diga aqui, levanta a mão o irmão que mora no Jardim Gá Levanta a mão aqui pra mim Os irmãos moram no Jardim Gá Então depois do culto, chega um irmão e me pede que leve ele até no Jardim Gá Só que eu vou lá pro Vale Velho, Itapcirica da Serra Mas o irmão pede que eu leve ele no Jardim Gá E eu aceito levar o irmão no Jardim Gá E eu pego a estrada de Itapcirica da Serra E quando chega ali perto do Carrefour Eu digo pro irmão, eu te aceito levar no Jardim Gá E eu não dobro a direita Quando chega na Vila das Belezas, eu digo pro irmão Eu te aceitei levar no Jardim Gá E eu não dobro a direita Vai chegando, vai chegando, um tempo passa, capão redondo E eu digo, irmão, eu te aceitei levar no Jardim Gá Sabe o que vai acontecer? O irmão, o irmã vai bater no meu ombro e vai falar assim Olha, você aceitou Mas se você não converter pra direita Ou não converter pra esquerda E fazer um retorno com esse carro Nós nunca vamos chegar no Jardim Gá O fato é, meus irmãos Aceitamos a Jesus Mas é a hora de a cada dia, a cada momento Nos convertermos ao Senhor Para que Ele nos abençoe Para que Ele nos leve para o céu Para as mansões celestiais E quando nós lemos Pedro Quando nós lemos Pedro Que maravilha Eu olho pra Pedro E vejo Deus chamando, Jesus chamando Pedro Ah, meus irmãos, chamando Pedro lá Pescando Pedro estava pescando e Jesus chama Pedro Pedro vem Perceba que Pedro andava com Jesus Pedro estava ao lado de Jesus Tinham doze pessoas E Pedro estava do lado de Jesus Mas Pedro não se converte Pedro não se converte Existem alguns episódios na vida de Pedro Que nós olhamos e falamos assim Esse homem, esse discípulo de Jesus Esse homem não se converteu E um dos episódios, amados irmãos É quando ele anda por cima das águas Ele anda por cima das águas Mas a fé em Jesus Não era suficiente Para que Pedro andasse por cima das águas Ele confiava em Jesus Mais ou menos Eu vou dar isso Obrigado Obrigado Obrigado.